E aí galerinha seja bem-vindo ao meu canal então galera antes de começar esse vídeo aqui queria que vocês me ajudassem compartilhando curtindo e se inscrevendo aqui no canal para fortalecer o canal aí e eu poder trazer mais conteúdo para vocês e a abordagem de hoje galera é sobre o trambulador de como tirar de como trocar o kit reparo e como montar de volta no carro galera então galera o meu golzinho aí deu problema no trambulador eu comprei aqueles kitzinho aí para fazer a substituição só que daí quando deitei embaixo do carro eu vi que o problema era bem maior não era os kit reparo então vou deixar a foto aqui no cantinho do vídeo aqui junto com esse vídeo de abertura eu vou botar o processo de desmontagem e provavelmente não consegui trazer a montagem galera por causa do horário e aonde que eu moro ali é meio complicado já era umas dez para meia-noite para não ficar fazendo muito barulho com vídeo e não ter muita incomodação com os vizinhos eu acabei não conseguindo trazer a montagem mas aqui junto com essa abertura eu vou deixar o vídeo se não ficou bem explicado galera vai lá no instagram raspa chapa oficial ou na minha fanpage no facebook vou deixar tudo aqui na descrição e bora lá se inscreva aí no canal não se esqueça de ativar o sininho de notificação se não ficou bem claro aí galera comentem aí embaixo aí me chame no instagram vou responder a todos embora lá segue o vídeo galera foi aquela pausadinha básica aí e tamo voltando aí convite então galera se tem um gol g3 tá problema do meu gol e aqui galera aqui é o kit trambulador tá bom então para vocês tirar essa peça aqui é só empurrar para cima aqui já sai aqui é bom trocar esse kit que também tá galera não ele fica com folga e então aqui já deu para ver que vou dentro trocar tá podre outro galera ó a princípio o meu tá bom tá galera tá bom dá para ver que original ainda só que o problema aqui galera ó o eixo que é segurar a manopla lá a palanca lá em cima não sei o que que aconteceu que ela veio quebrar ela quebrou ela tá só com um pedaço aqui outro pedaço tá lá pra cima ela quebrou galera quebrou aí no meio então é um dos motivos que eu não tava conseguindo engatar as martes aí então vamos tentar tirar aí e vamos trocar já esses kit reparam né que já que eu comprei e não é o que te repara e vamos arrumar esse essa beleza aí só que antes de tirar isso aqui galera vocês tem que fazer uma marcação nela porque se tu botar muito para dentro ela não vai trocar as marchas lá dentro ela vai ficar engasgada enforcada então aqui também tem uma regulagem galera pode ver que ela tem uma regulagem se vocês botar muito para dentro também ela não vai engatar as marchas então vou dar aquela pausadinha básica aí vou ver se eu consigo trocar tirar esse aí pra gente comprar esse eixo da manopla vai aquela pausadinha básica então não tem muito mistério isso aqui tudo é bucha galera é tipo encaixe rápido aqui tem um prisioneiro aqui tem um prisioneiro primeira vez que eu tô fazendo isso eu não sei como que tira isso vamos tentar tirar aí e tentar explicar pra vocês aí como que tira também e já vou dar uma ajeitada aí na descarga também que tá horrível daquela pausadinha básica e não e ver como que se tira aí esse suporte aí então tá aí galera ó consegui tirar essa porcaria que é uma bosta de tirar mas eu vou montar fora do carro ali mais fácil para vocês dar uma olhada ele fica assim ó galera ele tem que ficar assim só a carcaça dele ali então ele tem esse parafuso 13 aqui galera ó com suas duas polca então ali ele fica daquele jeito ali mesmo ele vem com um trambulador um em cada lado ele é desparafusado ele se separa em dois é só bosta é assim galera ó é que eu me perdi aqui agora ele é assim galera ó então ele vem um parafuso aqui no meio ó aquele 13 lá que eu mostrei ele sai e ele sai completo essa porcaria aqui é esse aí mesmo galera ó mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui ainda é para ser assim ó ó galera ele entra aquele 13 lá com duas polca uma polca contra polca ele fica bem preso ali só que para o meu azar galera meu azar ele quebrou foi o eixo da manopla pode ver que as buchas estão ruins vou guardar bem aqui para não perder então aqui galera ó o meu quebrou aqui ó então isso aqui provavelmente vai vir novo esse aqui é o eixo lá que faz a troca de marcha ó então esse aí galera ó não é fácil de tirar tem que deixar o carro bem alto mesmo aí não adianta ficar deitado embaixo tem que erguer mesmo cara e aí galerinha então galera voltando aí para o vídeo vem pedir aí desculpa por não ter continuado e não conseguido continuada aí o vídeo porque o celular aí acabou morrendo a bateria não consegui trazer aí o resto do vídeo eu pensei que estava gravando e infelizmente não tava então se não ficou bem claro aí galera esse vídeo aí me chama lá no instagram que eu tento passar todas as dicas e todas as informações necessárias para você poder mexer nessa parte casualmente venha acontecer esse problema com vocês ou casualmente vocês queiram trocar o kit reparo do trambulador se não ficou bem claro pode me chamar lá no instagram no instagram raspa chapa filmes oficial ou no facebook raspa chapa tá galera falou forte abraço não se esqueça de deixar aquele joinha aí curtir e compartilhar aí com seus amigos falou forte abraço até o próximo vídeo tchau